Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na gramada terra Sob o sol Observando Hipócritas Disfarçados Rondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais As recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar Pra trás No woman, no pride No woman, no pride Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na gramada terra Sob o céu Observando estrelas Junta fogueirinha de papel Esquentar o frio Requentar o pão E comendo com você Os pés de manhã Pisar o chão Eu sei a parra de viver Mas se Deus quiser Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé No woman, no pride 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 Living, no pride No Eleven Pele Des